A falta de sinalização tem deixado o trânsito ainda mais complicado em algumas vias da capital. O risco de acidentes é grande em muitos trechos. Neste cruzamento entre as ruas Raimundo Parente e Cacilda Pedrosa, na zona centro-oeste, passar de uma via para outra é sempre um perigo. Sem sinalização, os motoristas fazem as próprias regras. O pessoal que tranca essa rua aqui, quer dar o desperto, em vez de ficar na fila para seguir corretamente, não. Aí tranca lá e tranca aqui. Complicado, ó. Problemas como esses são vistos em várias zonas aqui da capital. No Nova Cidade, na zona norte, retornos sem qualquer placa para orientar os condutores. Resultado disso é um trânsito desorganizado. O Manaus Trans já estuda melhorar a sinalização em algumas áreas. Este ano, a nossa atenção é voltada para a zona norte e zona leste. Agora, no período do verão, nós vamos entrar fortemente com a sinalização nessas duas zonas da cidade. E aí vamos fechar toda a cidade, aquelas áreas que faltaram e da reposição da sinalização que for desgastando. Para esse especialista em trânsito, a criação de rotas alternativas poderia diminuir o problema. A cidade chegou em 2015 com uma frota de veículos crescendo a cada mês. Sem uma infraestrutura aviária capaz de absorver todo esse fluxo de veículos. Isso está tendo um impacto forte sobre a mobilidade urbana e sobre vários aspectos. Pois é, segunda-feira, começo de semana e horário de pico no trânsito. Vamos ver como está a movimentação agora na Maceió ao vivo com a repórter Laila Pereira. Boa noite, Laila. Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. O trânsito por aqui está bem complicado. Quem está voltando para casa nesse horário precisa ter paciência. Como você está vendo nas imagens do repórter cinematográfico Davis Alberto, no sentido centro até está tranquilo. Mas no sentido centro-bairro, já lá próximo à avenida Pará, o trânsito começa a complicar. E a situação se repete em outras grandes avenidas da cidade. E em trechos onde não há sinalização, como nós vimos na reportagem do Fred, a situação fica ainda pior. O Manaus Trans informou que nessas áreas mostradas na reportagem, já foi feita a sinalização, tanto vertical quanto horizontal. Mas que uma equipe técnica deve retornar a esses locais para verificar a situação. Quem quer denunciar qualquer situação relacionada ao trânsito ou solicitar a sinalização, seja ela vertical ou horizontal, pode ligar para o 0800 092 1188. Marcela? Obrigada, essa foi a Laila Pereira, ao vivo da Maceió, na zona centro-sul aqui da capital. E olha essa história, um homem foi abordado em uma blitz ontem à noite. Ele estava com excesso de pessoas no carro e havia bebido, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Segundo o Detran, ele teria oferecido 10 mil reais em dinheiro para evitar que o carro fosse apreendido. O motorista, Moamar Matias, alega ter sido agredido. O vereador, conhecido como Ceará, do Santa Etelvina, foi até a Blitz ajudar o amigo. O carro está no nome do parlamentar e isso causou uma grande confusão. Todos foram parar na delegacia. O motorista foi enquadrado por embriaguez ao volante e corrupção ativa. Pagou a fiança e foi liberado. E o Detran quer proibir a circulação de carros de autoescola nas ruas da capital nos fins de semana e feriados. O alerta do carro pede cuidado, ainda que parado. Tem que ter mais respeito e cuidado com quem está no carro, né? O que está atrás sabe, já sabe dirigir, né? E o que está lá na frente não sabe ainda, está aprendendo. Veículo de autoescola no trânsito é sinal de aluno aprendendo. Nem sempre. O Messias usa no fim de semana. Eu levo o carro para a minha casa, justamente para mim, não posso deixar ele aqui, né? Eu guardo na minha garagem e uso ele, né? Para os fins particulares, né? Uma portaria vai proibir o uso dos carros de autoescola nos fins de semana e feriados. O Detran entende que os pedais auxiliares de embreagem e freio que são interligados podem trazer riscos. Nós temos que disciplinar o uso desses veículos, porque é muito comum, nas madrugadas, né? Nós já flagramos, inclusive, motoristas com carros de autoescola alcoolizados. Carros de autoescola circulando às três horas da manhã de domingo, ou domingo de manhã em balneários, ou carros de autoescola estacionados em frente de bares. Os instrutores dizem que o Detran não tem autonomia para isso. Há uma regulamentação concernente a esse aspecto, que é a portaria 358, barra 2010, emitida pelo Contran, que no seu artigo 8º, ela estabelece que os veículos de autoescola são de responsabilidade da autoescola, mesmo que fora do horário de trabalho. Segundo o Detran, a maioria dos carros de autoescola é do próprio instrutor, porém, cadastrado no centro de formação. Em caso de qualquer infração, quem responde é a autoescola. No banco de dados do Detran, todos os veículos estão registrados no nome das autoescolas. O Amazonas tem hoje 92, 48 na capital. Nós temos duas situações, né? Onde a primeira situação, quando o carro é do CFC e o instrutor é contratado, é assinar a carteira dele como funcionário. E a outra condição é quando ele tem o próprio carro e vai ser prestador de serviço. A Ana Cláudia trabalha como instrutora há 20 anos e sabe das responsabilidades. Todo instrutor de autoescola é ciente que os nossos carros não podem estar em frente de bar, entrar em motel. Nós temos que ter uma conduta porque, em relação às nossas autoescolas, nós não podemos fazer tudo isso aí. Eu, por exemplo, não bebo. A previsão é que a proibição comece a valer no fim do mês. Em instantes, em Parintins, garantido passa por auditoria financeira. E mais, novas viaturas vão ser usadas no patrulhamento da capital. Já, já. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R.